Por trás deste sorriso Um profundo de tristeza e horror Existe alguém que tanto te ama E te quer bem e por te chama Este alguém é Jesus O Filho de Deus Se você crer, Ele te ajudará E teus problemas Ele resolverá E as tuas lágrimas com amor Ele enxugará Às vezes sufocado Você quer desabafar Mas não encontram alguém Em que possas confiar Uma dor dentro do peito Lhe corta o coração Então desiludido Você chora em solidão Existe alguém que tanto te ama E te quer bem e por te chama Este alguém é Jesus O Filho de Deus Se você crer, Ele te ajudará E teus problemas Ele resolverá E as tuas lágrimas com amor Ele enxugará Tchau, 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 tchau E as tuas lágrimas com amor Obrigado.